Oi, eu sou o Felipe Pérez e o filme encontrado de hoje é um terror brasileiro que eu tava bem curioso pra assistir, Mal Nosso. Mal Nosso conta a história de um homem que contrata um assassino pela internet pra fazer um serviço pra ele. E as consequências desse acordo sangrento podem estar relacionadas a fatos do passado de ambos. Dizer mais que isso é acabar revelando algumas das surpresas desse terror nacional escrito e dirigido por Samuel Gale e que me surpreendeu bastante. Então é isso. Uma hora depois você vai receber o seu pagamento. Parabéns. Esse mundo é um lixo. Samuel Gale conduz o filme de maneira com que o público não sabe o que vai vir a seguir. E quando acha que sabe, vira tudo de ponta cabeça ao apresentar o passado dos personagens, seus diversos lados e também trabalhar em suas motivações. Se o filme não apresenta tanta força em seus diálogos e até tem alguns problemas de ritmo, é no visual e na imprevisibilidade do roteiro que reside o real poder de Mal Nosso. Existe toda uma preocupação em criar a ambientação certa de terror. E o desfecho ainda consegue ligar as pontas soltas e trazer uma recompensa emocional para o protagonista. A gente é como um rádio que recebe frequências. Essa ousadia de mudar totalmente o rumo da história na metade e brincar com a expectativa do público foi uma sensação parecida que eu tive ao assistir As Boas Maneiras, terror da Juliana Rojas e do Marco Dutra, que estava em cartaz ano passado nos cinemas e tem vídeo aqui no canal sobre ele. É aquela coisa de achar que sabe para onde a história está caminhando e, de repente, o filme te surpreende. Eu também senti isso com O Animal Cordial, da Gabriela Amaral. São filmes que trabalham bastante os personagens em situações limites. Aliás, se você ainda não viu esses dois filmes de terror brasileiros, Animal Cordial e As Boas Maneiras, precisa assistir porque são dois filmaços. Mas voltando a falar de Mal Nosso, o filme percorreu um longo caminho até estrear aqui no Brasil, tendo sido selecionado para mais de 30 festivais internacionais. acumulou diversas críticas positivas por onde passou. Algumas delas até diziam que o filme evocava o Exorcista e o Sexto Sentido, elogiando toda a ambientação de terror e criatividade do filme. De fato, é um filme bem criativo e bem violento. A maquiagem realmente impressiona. E não só nos atos de violência, como também no visual da entidade. E aqui vale mencionar quem é que está por trás da magia. O Rodrigo Aragão, que além de trabalhar com efeitos de maquiagem, também é diretor de filmes de terror e dirigiu o recente A Mata Negra. Ninguém sabe quando vai morrer. Pode acreditar, eu sei. Tem uma missa nesse livro. Se for lida durante toda a noite. Até o nascer do sol, minha alma será salva. Assisti Mata Negra quando estava em cartaz nos cinemas, gostei bastante e acabou entrando na minha lista de melhores filmes de 2018. Se você não conhece os filmes de terror do Rodrigo Aragão, tá aí uma filmografia boa pra você descobrir. E se você gosta de ver filmes de terror no cinema, é muito importante que você priorize o terror brasileiro nos primeiros dias em cartaz. Pra que ele continue em exibição por mais tempo e, claro, pra que mais filmes do gênero ganhem espaço nas telas. Concluindo, O Mal Nosso foi uma surpresa muito boa no cinema e já figura aí como um dos grandes lançamentos de 2019. Tem um roteiro imprevisível, uma direção criativa que consegue trabalhar bem a ambientação do terror, é uma direção que tem seu estilo próprio. Vale prestigiar O Mal Nosso nos cinemas, porque assim como Os Ótimos, As Boas Maneiras, Animal Cordial e A Mata Negra, é um filme de terror que não esconde suas raízes e mesmo trazendo referências de outros cinemas, é uma obra criativa e original. Que faz incrível pro cinema brasileiro de terror. Mas isso foi o que eu achei de O Mal Nosso. Você vai assistir o filme nos cinemas? Deixa aqui nos comentários o que você achou dele. E se você gosta de filmes de terror, não deixa de se inscrever aqui no canal, que é um espaço feito de fã pra fã de filmes de terror. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus